O padrão do descobrimento inaugurado em 1960 para celebrar os 500 anos da morte do infante Dom Henrique, o navegador. Representa a expansão marítima e foi desenhada na forma de uma caravela liderada pelo infante Dom Henrique, que segura na mão uma pequena caravela seguindo de outros heróis como Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, que foi o descobridor do Brasil, Fernão de Magalhães, que atravessou o Pacífico em 1520 e o escritor Camões, Camões e muitos outros. Temos um mapa central, esse mapa central com figuras de galeões e sereias, desenhadas a nossa rota, todas cobertas no século XV e no século XVI. Tem várias pessoas, um grupo de turistas que estão bem na parte central, mas aqui percebe-se com as bússolas, as caravelas, as sereias, os mapas, inclusive aqui o mapa da América do Sul, mostrando, e vem de cima para baixo, seguro, Camineia, Rua da Prata, Mareira, Capovelo, o mapa do Brasil, o curso de 1500, com a data de 1500, as caravelas, o Rio da Prata, 1502, As caravelas, Ciananeia, Açores, Tadeira, várias caravelas. Cabo da Boa Esperança.